Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Feliz dia das mães para as mães. Feliz dia das mães para vocês que têm mães. Todos têm, mesmo que não estejam aqui. Tudo bom? E aí? Aí eu falei, eu vou abrir uma live rapidinho. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Obrigada, querida. Obrigada. E aí? Ué, Madu The Cracking Music, Carol? Madu The Cracking Music também? É, porque agora... A grana Madu tá assim. Ele é muito chique. Pois é, vou me avisar. E aí, Du? Tudo bom? Tá viva, amor? Ó, tomando o fito. Eu também. Tomando o fito que a gente ensinou. Obrigada, querida. Entendeu? Tomando o fito que a gente fez a aula no sábado. Gente, eu manipulando aquelas ervas, né? Para as cinturas. Eu não sei se tem alguém que estava aqui no curso. Me relaxou tanto, 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 tanto. E olha que só as mãos. Eu fiquei... E eu nem sabia que eu estava tão cansada. E quando a gente manipula as ervas, aquilo é a frequência pura, né? É uma energia muito forte. Então, não foi. Eu estava mexendo naquelas ervas, fazendo as cinturas ali com vocês, né? Gente, depois, parecia que eu tinha, assim, relaxado da cabeça aos pés, sabe? Não foi? Foi muito legal, né? Eu dormi de tarde, sabe quando? Para eu dormir à tarde, eu tenho que estar doente. Eu fui, eu dormi à tarde. Um sono profundo. Aí, acordei. Eu estava tão relaxada que eu falei, Gente, como é que a gente... Você tem um chave no telefone? Não. Vou ver. Eu não... Posso pegar um sabonete desse que você tem? Você já não pegou? Não, eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Eu vou mostrar para eles. Então, esse é o sabonete que eu falei para vocês, que tira a... Faz o refazimento de energia. Que tira energia densa. Eu fiz ele em tablet. O cheirinho está delicioso. É 250 gramas, né? É, essa aqui tem 250 gramas. Eu fiz aqui no dia do curso. E cada um que vem, pega um pedaço. Muxu! Muxu! Ei! Do sabonete. Não pode. Esse sabonete, quem aprendeu, pode usar demais. Principalmente quem lida com pessoas. Né? Quem... Escritórios, consultórios. É bem interessante isso. Então, nossa, mas... Eu fiquei muito relaxada e eu não tinha ideia. Gente, a gente não tem ideia do quão... Do quão cansada a gente está, entendeu? Sabe? A gente meio que está trabalhando na adrenalina, sabe? Então, quando você relaxa, desarma tudo. É impressionante. E eu não tinha percebido até a hora que desarmou. E olha que eu... Eu estou tomando a tintura, porque é uma tintura de fígado. Ela fica assim clarinha, está vendo? Porque são 25 gotas em água. Ela fica... Nós fizemos ontem... Ah, pega aqui, ó. A pomada. Gostei muito. Nem tinha. Nunca pensei que manjericão fizesse tão bem. Essa é a pomada. Pomada caseira. Gostei muito. Recuperou muito essa parte. Deixei até num potinho assim, porque eu falei, eu vou usar. Porque... E era que eu tinha pronta a tintura, então eu usei a tintura de manjericão. Não sabia que ela também refazia toda essa parte energética. E pele... É impressionante. E eu gostei muito dela. Então, ela forma uma pomada. E você pode fazê-la do que quiser. Mas... Ficou, não foi? Foi muito legal. Gente, é aquela história. A natureza, ela fornece muita, muita possibilidade. Sabe? O universo, ele é fantástico. A gente tem que estar só mais atento pra ele. E a nossa mentalidade tem que estar ajustada pra estar atento a esse tipo de coisa. A gente se envolve com tantas coisas externas. A gente se envolve com tanta coisa... Com... Com tanta informação. E a gente nunca busca a nossa informação. A gente não presta atenção nas coisas que tem. Sabe? Eu falei isso com os alunos. Que eles prestassem atenção às ervas medicinais que nasciam. Que nascem em volta deles. Que é justamente... A natureza, ela nunca coloca nada muito longe de você. Sabe? Então, o universo, ele é tão perfeito que ele coloca perto de você... Isso foi o meu professor de fitoterapia. E falou... Observa pra ver aquilo que você... Até mesmo você plantou. E aquilo dá demais. É exatamente aquilo que você precisa. E aqui em casa, dá muito boldo. Dá muita erva cidreira. É... Muito capim-limão. E... E eu não... Realmente, eu tenho a tintura pronta e eu não tava tomando. No que eu tomei e no que eu manipulei todas as tinturas pra ensinar as pessoas a fazer. Gente... Sabe quando você desarma? Eu desarmei. E... E realmente, hoje, eu já amanheci muito melhor. Muita coisa... Sim, se nasce, é o que vocês precisam. Entende? A babosa mesmo, tirando aquela parte dela que não é legal, aquela parte amarelinha... A babosa e o mel, ela é um tônico que revigora muito. Principalmente pras pessoas que são doentes. É algo, assim, bem forte. Então... Bom, enfim, isso funcionou muito. E o que eu queria falar é justamente isso. A gente não... Ficou... Ficou. É... Ainda vai ter uma aula, porque eu vou dar tempo das pessoas fazerem a tintura. E nós vamos fazer um tirar dúvidas. E eu quero ensinar mais alguma coisa que não tá dentro do curso. Mas eu vou ensinar no tirar dúvidas mais alguma coisa. Em como fazer os... Os farelos, né? Enriquecedores. Então... A coisa... A coisa... Você não percebe como você está. Você só vai perceber quando você muda de estar. Então, a gente tem que criar uma fórmula de estar sempre prestando atenção. Como? Partindo do princípio de que você não sabe. Partindo do princípio de que você não vê. Sabe? Por isso que as perguntas funcionam tão bem. Porque você fica perguntando justamente porque você não tem tantos conceitos. Ah... Como faz pra comprar o curso? Que curso? São vários cursos. Entra em contato com a Madu. Tá aqui, ó. O suporte. Porque a gente realmente... É... A gente já deixa a Madu aqui preparada pra qualquer dúvida vocês entrarem em contato. Olha... Eu não tenho como passar algo pra vocês diminuírem a ansiedade. Eu ensinei isso no curso de sábado. O curso que nós fizemos para o pessoal do Rio Grande do Sul, pra pegar recursos pro Rio Grande do Sul, nós fizemos no sábado. E ali eu ensinei como fazer a tintura. Porque as coisas não são assim. A gente, naturopatia, medicina chinesa, não tem essa coisa do... Ah, e o que que é bom pra isso? Tudo depende. Tudo depende. Tanto é que o curso... Tanto é que o curso que nós fizemos, eu ensinei as pessoas a testarem. Porque mesmo que seja bom, às vezes aquilo não é bom para você. Tintura, não sei, Fernandes, não sei. Não sei. Entendeu? Não sei mesmo. É... Eu fiz isso... Eu fiz esse curso porque é o dia das mães. Normalmente o dia das mães é aqui em casa. É... Eu já vim de uma gripe muito forte, né? Então, eu só fiz esse curso para ajudar a arrecadar dinheiro pro Rio Grande do Sul. Não era um curso que eu faria isso agora. Então, é... Só foi feito por essa questão. E até porque eu queria ensinar algumas pessoas que estão... Alunos meus que estão lá ajudando a fazer uma farmácia caseira, natural. Entende? Porque nem sempre os recursos chegam. E a gente tem que estar sempre preparado para as alternativas. É assim que o mundo cresce. É assim que as coisas... É... Novas ideias surgem. Surgem por quê? Porque a gente está de cara com contraste. Não tem condição, às vezes, de voltar. Tudo bom? Obrigada. Parabéns pra você também, Andréia. É... Não tem... Não tem condição de você ficar esperando, aguardando aquilo voltar. E você tem que tomar uma atitude de qualquer jeito. Então, o... O... A China... Ela é muito ambulatorial, sabe? Porque primeiro que são muitas pessoas. E outra não tem condição de você ter espaços e hospitais para aquela quantidade de pessoas. São quase 2 bilhões de pessoas. Então, é complicado mesmo. Então, eles têm um trabalho preventivo, um trabalho muito forte em cima disso. E eu acho que é justamente esse que a gente tem que abordar. Então, nós treinamos algumas pessoas justamente para que elas pudessem fazer. Porque cada tintura, às vezes, você faz 2 litros. Você faz 1 litro de tintura e você toma, sim, 25 gotas em um copo d'água. Ou seja, aquilo rende muito. E se você, dependendo, for comprar em farmácia de manipulação, é muito caro. Tintura não é barato. É muito caro. Mas para fazer, é muito barato. Entendeu? Para fazer, é muito barato. Sabe? Então, até a Andréia, estou tomando a tintura. Nossa, melhorei muito, muito, muito com a tintura aqui. Às vezes, a gente tem... Ah, então, sim. Sim. Principalmente de artes marciais. Eu sou estrutura de Tai Chi. Não é uma arte... É uma arte marcial, mas não é da luta em si. Mas eu tive que cumprir todos os programas ligados à medicina chinesa. Não só a acupuntura. Então, e para poder entender como é que eles pensam, como é que eles veem, eu tive que cumprir todas essas áreas. Tanto do Fon Sui, tanto do Tai Chi, o Qigong, tanto da acupuntura, Shiatsu, a dietética chinesa, a fitoterapia chinesa. Então, nós tivemos que adaptar o fito chinês ao fito nacional, porque nem sempre a gente conseguia comprar as ervas chinesas. Mas... E começamos a tratar. E eu tratava. Esse sabonete, então, e esses banhos de refazimento energético, meu Deus, isso... E eu falei para o pessoal, foi a primeira vez que eu liberei essa fórmula. Foi a primeira vez que eu liberei essa fórmula. Eu tinha um ciúme dessa fórmula, sabe? Olha, já me fizeram proposta, uma grande empresa já me fez proposta, e eu não aceitei. Já, já... Quem foi que falou? O pessoal que trabalhou comigo no Clube da Prosperidade, que nós distribuímos esses sabonetes lá, as pessoas... Não é? Exatamente. Andréia, faz esse de refazimento energético. Nós... Eles me fizeram uma proposta, porque Andréia estava no Clube da Prosperidade. Nós demos os sabonetes, os banhos, e as pessoas me fizeram, ah, vamos montar, e você vai... Sabe? Eu não quis. E eu não acreditei que... Deve ter me tocado muito para o fato que eu abri, e abri mesmo, abri a fórmula, ensinei as pessoas a fazerem, porque refaz mesmo, a natureza é muito, muito interessante. Mas não dá, porque a gente tem que mostrar como é que faz, a pessoa tem que estar... Sabe? Mas nós temos isso, é de romper, mas nós temos uma série de coisas na natureza que auxiliam esse processo. Entendeu? Tem uma série de coisas na natureza que auxiliam esse processo. Entendeu? e que às vezes a gente mexendo nessa parte vibratória, a gente tem uma facilidade maior de sair disso. Eu usava muito isso no meu spa, muito, muito, para ter muito executivo com isso. Sabe? Eles falam, eles brincavam, porque eles diziam o seguinte, porque esse é o uso externo, né? Eles falavam que se pudesse beber, eles beberiam. Entendeu? Eu falei assim, bebe ou eu sou pesquisadora, vamos ver o que dá, né? Mas é fantástico. Eu sou suspeita, porque é, e agora tem alguns alunos aqui. Não sei, querida, a gente tem que ver isso aí. Entendeu? Eu tenho que ver, eu vou ter que assistir a aula para saber, porque ali a gente estava respondendo muitas perguntas. Muitas perguntas. E nós vamos ter que fazer uma nova aula, porque as pessoas estão comprando os ingredientes agora e vão fazer. E na hora que elas começarem a mexer, vai vir a dúvida, porque a dúvida vem quando você começa a fazer. E como eu sei disso, nós vamos disponibilizar mais uma aula de tirar dúvidas em relação a isso. Então, agora, eu não sei se eu vou disponibilizar. Vamos ver. Vamos ver o caminhar, entende? Se for possível, a gente vê, mas eu não tenho interesse em fazer isso agora, não. Porque esses cursos, gente, dão muito, dão muita dúvida, porque é normal. Então, eu tenho que ver o quanto que eu estou disponível, porque quem pode responder essas perguntas sou eu. Entendeu? Nesse caso, Carol é tão usuária quanto vocês. Sabe? A Madu vai ser usuária como vocês. A Marta ainda consegue responder alguma coisa, porque é como ela trabalhava comigo, ela era minha assessora, eu fiz ela fazer o curso. Entendeu? Eu fiz ela fazer o curso. Então, nessa área, ela entende, mas fica muito em cima de mim. E eu não sei porque a gente está aí abrindo uma nova turma de controle mental, tem as ilhas, que eu estou fazendo agora as ilhas de todo o pessoal do Passaporte 2024. Depois, eu vou fazer as aulas de como tratar determinadas coisas para o pessoal do 2024. depois eu vou juntar 2023 para 2024 e vou fazer uma aula de saúde em relação a isso. Então, eu não tenho como ficar abrindo muitas frentes porque depois eu não consigo fechar. Entendeu? Tá? Eu trabalho muito a minha mentalidade e por fazer esses exercícios, a minha mente, eu realmente consigo tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo. mas nesse caso eu estaria abrindo mais um curso. O Passaporte, a próxima, um novo Passaporte mais para o segundo semestre. É quando a gente abre. Quando a gente fechar essas duas turmas, a gente vai abrir. Por quê? Normalmente, a gente faz uma vez por ano. Nós fizemos um que já vinha de um ano, depois nós abrimos um e pegamos assim meio a meio. Por quê? Por causa da Era In. Essas mudanças que estão acontecendo, elas vão mudar. É o que eu falei para vocês. Todos vão mudar. Todo mundo vai mudar. Nós não temos como passar por uma nova fase. Nós já estamos nela sem uma mudança muito efetiva na nossa vida. Então, quem espera continuar vivendo da mesma forma que vivia até ano passado, vai se surpreender. Vai mudar. Algumas pessoas têm uma mudança muito física. Outras é mais na questão financeira. Outra é na questão de saúde. Outra é na questão de relacionamento. Não tem jeito. Todos vão mudar. E a gente está fazendo mais curso de controle mental por conta disso. Porque nesse momento é o que dá suporte a essas mudanças. É o que abre a sua percepção para que você entenda melhor a situação e descubra as saídas. porque elas não ficam elas não ficam óbvias. As mudanças elas não são óbvias. O resultado disso contraste é óbvio mas a mudança não é óbvia. E outra coisa a saída também não é óbvia. Você acaba tendo você fica tão envolvido com o problema que você quase que se consome ali e você não vê a saída. Mas essa saída ela existe. A mudança ela existe. As bênçãos existem. Nós é que não conseguimos olhar. E quando o externo é óbvio de tal forma é muito forte o contraste aí que a gente não consegue ver mesmo. Aí a gente começa a achar que nós estamos sendo castigados começa a vir aquelas perguntas do porquê que isso está acontecendo comigo porquê que eu passei por isso eu não devia eu não devia estar passando por esse processo é sabe eu tenho uma vida tão boa eu sou uma pessoa positiva porquê que eu estou passando por isso esses questionamentos acabam fazendo a gente mergulhar mais dentro do problema mais dentro do problema e ele é muito fácil de acontecer quanto maior é o contraste na nossa vida mais a nossa mente começa a buscar o porquê que aquilo está acontecendo porquê que isso é me pegou porquê que eu estou passando por esse tipo de coisa só que as respostas são gigantes porque aí sim agem as crenças nós temos várias vidas dos nossos antepassados envolvidos na nossa vida agora várias histórias várias dores então a gente vai começar a achar respostas plausíveis para essas dores mas isso não faz você sair da dor esse caminho não te tira da dor esse caminho te faz permanecer nela sabe não dá para você por pior que seja você olhar para ela e perguntar por que eu por que eu estou vivendo isso ou olhar poxa tem gente sorrindo tem gente festejando tem gente bem e eu estou aqui as pessoas não estão olhando para mim não é e assim não entre nesse caminho esse caminho é virar de cabeça para o fundo do poço entendeu sabe é teve um momento muito tenso da minha vida e que eu vi as pessoas se divertindo mas eu não tinha condição de estar lá sabe mas em nenhum momento eu olhei para isso como algo desrespeitoso não a vida cada um tem um ciclo cada um tem um fluxo e todos se você conversar com pessoas então da minha idade todos passaram por situações muito tensas de diversas formas ou com os filhos ou com a vida financeira ou com a saúde ou com pessoas muito próximas como pais como filhos sabe pessoas que tiveram filhos envolvidos com drogas e como que aquilo deteriorava a família por dentro as pessoas por dentro como que aquilo desestruturava aquilo tudo sabe então quando você conversa com pessoas mais velhas elas vão te contar vários relatos de problemas muito sérios só que a cada a cada problema desse existe uma solução na contraparte vocês ouvem muito tem gente que fica muito chateado com os coaches quando eles dizem o seguinte ame os problemas vá buscar os problemas entendeu olha só exato como saber lidar com isso exatamente olha o tempo que vocês ficam prestando atenção é como funciona que a pessoa que prosperar enriquece com traições olha só pessoas ganham dinheiro com traições podem até ganhar dinheiro se ela tiver o fluxo livre de liberdade ela tem dinheiro prosperidade não prosperidade é uma energia celeste prosperidade é felicidade é liberdade você de fora pode achar que elas essas pessoas elas estão felizes não estão não tem traição em pessoas prósperas por quê porque a energia da traição é uma a energia da prosperidade é outra vocês estão confundindo as histórias entende tem pessoas que tem dinheiro e são muito infelizes e por isso e não são nem e não é nenhum nem duas e é por isso que muita gente fala dinheiro não traz felicidade traz sim mas a felicidade é uma energia celeste você só vai ter ligação com essa energia se você subir e se você subir a sua frequência você sai da zona de sobrevivência você sai da zona de de carência você sai da zona de competição eu falei isso na live passada vocês estão surpresos com muitas pessoas ajudando e pessoas que muita gente achava que não iam ajudar ou que estão pensando será que tem algum motivo por trás disso não todo mundo que prospera sabe que a abundância é uma onda que vem de dentro e que você tem que permitir que isso flua na sua vida obrigada querida você tem que permitir que isso flua então é doar é estar ligado com o outro não é sentir a dor do outro é poder mudar o estado do outro isso é um movimento que vem de dentro isso é o movimento das pessoas que vão em busca da prosperidade mesmo que algumas pessoas não entendam e acham que isso é um movimento escuso ou que a pessoa tem uma intenção mas isso é a régua da pessoa não é a régua da outra porque quem está próspero não tem outra opção a não se envolver a não ajudar a não participar de uma mudança não é um movimento momentâneo e por que que isso está ah mas nunca foi assim mas nós nunca estivemos numa era em nós nunca estivemos a era em é assim não pode sentir a dor deles porque se você sentir a dor deles você não os ajuda eu volto a falar sabe eu volto a falar nós o sul não precisa que a gente chore com eles o sul precisa de que a gente movimente recursos pra que eles possam se reerguer entendeu pra que eles possam voltar a prosperidade não não precisa que as pessoas se compadeçam com eles as pessoas precisam auxiliar entendeu as pessoas precisam auxiliar e pra que você auxilie o bem você tem que estar bem você não tem como dar algo que você não tem metade de zero é zero entende então por exemplo por mais que a gente já tenha ajudado nós vamos continuar ajudando nós vamos continuar funcionando entendeu exatamente não vamos continuar ajudando e essa minha pelo menos da forma com que eu vejo e estou vendo as outras pessoas também uma ajuda eterna até que não seja mais necessário entendeu não é algo pontual é um movimento porque nós estamos na era em e a era em traz essa responsabilidade a era em traz esse movimento entendeu ela está dores tem pessoas que passam isso o dia inteiro tem uma sobrinha que o filhinho dela agora ele está com vai fazer 20 anos com 4 anos teve um tumor agressivo na cabeça entendeu e ela também olhava para aquilo e perguntava porque ela sabe então gente dores nem vocês tem certeza se vocês não passarão entendeu ninguém tem numa questão de ajuste da terra uma questão de ajuste de mudança de uma nova era nós não sabemos o que nos aguarda nós não temos como saber o que o que vai afetar a gente entendeu ninguém sabe agora a questão é o seguinte nós estamos preparados nós estamos nos preparando ou nós estamos achando ah coitado estão acontecendo com eles isso acontecer com a gente entendeu exatamente porque a nossa força que fortalece quem está no front entendeu é a nossa ajuda que dá condições das pessoas ajudarem porque se elas estão lá elas não tem como arrecadar mas nós estamos aqui não tem entendeu a gente não precisa de amor a gente não precisa chorar junto com eles a gente precisa dar força para eles entendeu projetar boas energias projetar o estado que a gente quer o sul aquelas aquelas pessoas são guerreiras aquelas pessoas ali são fortes para caramba não subestime aquelas pessoas entende eu estive lá eu vi e eu fui lá para ver entende não subestime aquelas pessoas mas nós precisamos estar aqui e auxiliar no que é possível de cada um para passar porque a era não tem mais eu contra você somos todos nós somos todos um só povo quem tiver e não tiver em comum acordo com isso vai passar problemas muito sérios porque porque a terra a energia falou é assim que vai ser e assim será entendeu e assim será sabe e assim será não tem mais eu e você não tem mais entendeu exatamente exatamente explicabé sabe não tem mais eu e você agora somos todos nós e quem não tiver preparado para essa nova energia vai passar um aperto muito grande quando que vocês viram o povo se movimentando sem que precisasse falar nada as pessoas começaram a se colocar à disposição as pessoas começaram a entrar com aquilo que elas eram expert elas começaram a fazer elas começaram a se mobilizar porque sempre teve mobilização no Brasil entendeu não esquece isso não olhe para o lado entendeu exatamente não olhe para o lado quando vocês sempre o Brasil sempre se movimentou mas vocês já viram um movimento como esse que vocês estão vendo vocês estão vendo como é que as coisas elas estão tomando um vulto cada vez maior quantas pessoas estão disponíveis quando que vocês viram isso acontecer entendeu sim quando que vocês viram isso é o movimento em isso é o movimento em não a cada vez vai morrer e morre esse ano a competição então as pessoas que estão na internet fulano você fez isso fulano é aquilo olha que coisa horrível está andando na contramão da energia vai sofrer consequências de quem não sei da energia vocês estão adicionando energia desagregadora das suas células também entendeu sabe vocês olham olhem o movimento eu quero que vocês já me acompanhem preste atenção no movimento claro que vai vai passar entendeu vai passar e por mais que se chove esse movimento não volta não entre na questão agora de tentar por medo reproduzir a cena anterior não é assim não vai voltar foca no que vocês querem foca no que você quer chegar a gente tende a olhar o tempo todo com medo de que aquela situação retorne quanto mais sabe quanto mais oi Márcio tudo bom tudo bom quanto mais você olha para o problema mais você cria problema entende o contraste ele acontece mas o contraste não é um castigo o contraste é para que você mude a direção entendeu então a galera que está na disputa sabe acusando entrando ah fulano é isso fulano é aquilo vai desagregar não acredita em mim observem entendeu observem obrigada Marcinho obrigada feliz dia das mães também para sua esposa então preste atenção não ande na contramão da energia porque vai ser muito complicado a tua vida se vocês estão vendo um movimento que está surgindo como nunca foi feito e que as pessoas estão se colocando cada dia mais ali e vamos fazer e vamos buscar vamos buscar alternativas vamos buscar soluções eu vou falar uma coisa para vocês essas coisas sabe essas coisas ela tem né é isso mesmo você tem que olhar a vida de frente sabe não e outra coisa deixa os julgamentos pela sua própria responsabilidade porque você vai ter problemas se você continuar dessa forma então não olhem para elas elas vão sofrer muito porque a energia não é mais propícia para isso gente preste atenção esquece o que está errado olha para o que está certo vai em busca do que está certo deixa as pessoas elas estão assumindo por a própria conta e risco problemas seríssimos na vida dela eu acabei de falar no início da live todos vão mudar todos vão mudar todos vão assumir papéis diferentes sabe todos é geral é um mundo inteiro agora é claro que as pessoas que viviam muito bem na era yang elas vão tentar fazer com que essa era funcione mas aquilo que fluia porque era uma era yang não flui mais não flui mais entendeu as pessoas que eram muito yang que tinham essa visão de era yang elas não prosperavam na era yang a era yang passava por cima delas agora virou o jogo as pessoas que vivem na era yang elas vão ter uma projeção desde que você se prepare para isso ou as pessoas que estão muito yang na disputa não vai dar certo escreve nós temos até o final do ano vocês vão ver tudo entendeu e todos vão mudar todas as pessoas vão mudar quem vai mudar na de uma forma mais light as pessoas que já estão se encaminhando em direção a essa energia quem vai ser uma mudança muito tumultuada as pessoas que tentarem fazer da era yang a era yang por que que eu falo isso aqui não estou tentando mudar a cabeça de vocês não mas eu aviso a vocês porque já já vocês vão ver isso acontecer entendeu já já vocês vão vocês vão ver o filme passando é esse ano gente não entendeu ano que vem é a conta esse ano é o problema ano que vem é a conta então tá na hora de vocês mudarem por si só vocês buscarem essa fonte interna de vocês entendeu sim e por exemplo FicaPete você nem sabe se o sul não vai projetar aí uma prosperidade gigante entendeu a gente não sabe pode explodir uma prosperidade aí nunca vista em tempo em todo esse tempo boa noite entendeu pode ser pode ser a gente não sabe eu só sei uma coisa você vai mudar não será permitido mais essa distração ah eu vou levando e aí a gente vê como é que é não tem mais isso exato sabe vai vai ah mas perdemos muita coisa mas vão aprender a fazer de forma diferente e ninguém perde se você focar na solução você não perde você salta você salta entendeu é mas é pensando no dia a dia é que você salta entendeu só não deixa o medo paralisar entendeu foca na prosperidade começa a perguntar para as pessoas que você está assistindo aonde aonde está as minhas bençãos aonde está a minha prosperidade aonde está o universo me mostra me mostra o caminho da prosperidade começa a fazer essas perguntas ensine as crianças fazerem essas perguntas vocês vão ficar surpresos com o resultado entendeu o problema é que a gente está tentando bater de frente com uma montanha essa montanha já está aí não tem como destruir essa montanha que já foi feita essa destruição ela já está na nossa frente então agora a gente tem que começar a mudar o foco aonde está a minha prosperidade que eu não estou vendo aonde está começa a procurar como se a gente estivesse buscando aonde está universo aonde está aonde está o que eu não estou vendo aonde está aonde está a minha prosperidade a reconstrução da minha vida aonde está entendeu o que vocês vão descobrir todas essas pessoas que vocês conhecem que são prósperas todas as pessoas inclusive eu todas nós fizemos esse tipo de pergunta entendeu sabe aonde está aonde está que eu não estou enxergando cadê o caminho porque quando você começa a perguntar você começa a descobrir que ele existe e que você não está vendo mas é verdade ele existe você que não está vendo e permita que a sua parte interna a sua parte divina vai começar a te direcionar vai começar a te conectar não olha a destruição a destruição a gente já viu agora comece a buscar aonde está que eu não estou vendo aonde está a prosperidade aonde está a riqueza aonde está a felicidade aonde está que eu não estou vendo vocês precisam mudar o foco entendeu vocês não precisam sair mais fortalecidos vocês precisam sair de lá prósperos forte nós ficamos mas ficar forte não necessariamente significa que nós sejamos felizes vocês precisam buscar a felicidade vocês precisam porque vocês merecem nós todos merecemos eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância esse cara passou dois mil anos vai buscar abundância vai buscar abundância com o direito que você tem entenderam entendeu nós estamos numa numa mudança muito grande entendeu pode estar em qualquer lugar normalmente posso te falar o universo nunca coloca longe de você às vezes a gente vai muito longe é isso aí vários projetos de começo do Rio Grande do Sul ninguém sabe é a sua parte divina que sabe você não tem a menor chance de saber entendeu você não tem você não partilhe do princípio de que ninguém sabe como fazer vocês estão perdendo um tempo muito grande vocês tem que buscar quem sabe e quem sabe é a sua parte divina é lá meu marido agradece muito pelo controle mental que está em conexão surreal com a sua centelha divina ela que vê a sua parte divina é que sabe o caminho você não sabe entendeu você não sabe não tem como saber se você me perguntar como é que você vai fazer isso não tem a menor ideia e por isso eu pergunto e por isso eu procuro e se eu procuro eu encontro se eu pergunto eu recebo a resposta se eu bato a porta se abre entendo vocês tem que entender começar a praticar aquilo que vocês acreditam se vocês acreditam nas escrituras está na hora de colocar em prática vocês não precisam olhar as escrituras como se fosse um decreto e que você só olhasse para ela como se elas fossem um amuleto entendeu como se elas fossem um amuleto ela não é um amuleto você tem que questionar e fazer com que aquilo ali esteja presente na sua vida entendeu porque está tudo escrito ali gente está tudo escrito ali eu só fui me formando no decorrer do processo que eu fui atrás dessas perguntas dessas desses ensinamentos e eu dizia assim ué mas então se eu vim para que tenha vida se ele veio para que eu tenha vida e ela tenha abundância porque que eu não estou tendo o que que eu não estou vendo e aí eu encontrei entendeu e a gente vai fazendo no processo você vai crescendo e vai trazendo crescimento a todas a todos a sua volta entendeu mas isso é uma capacitação que todos tem mas se você não treinar a sua mente você não consegue a sua mente está contando que você não dá conta porque você não sabe treiná-la ela não te obedece a sua mente não te obedece essa mente rebelde que você tem ela anda de acordo com o bel prazer do movimento que está à sua volta o ambiente vai buscar o ambiente vai trazer as informações para a sua mente ou você tem a mente sob seu controle agora uma mente desgovernada por isso que você acha que não dá conta por isso que você acha que não vai conseguir chegar porque a sua mente está reagindo ao ambiente em que ela está inserida ela não está sob seu comando não está entendeu e aí vem todos esses problemas junto porque se ela não te obedecer como é que você vai sair disso como é que você vai sair dessa situação se a sua mente não te obedecer se você não ampliar sua percepção se o caos está na sua vida você só olha pro caos como é que você pretende mudar essa situação mesmo que você conheça N histórias de pessoas que saíram do fundo do poço para uma prosperidade muito grande mesmo que você veja mesmo que você veja mesmo que você saiba da existência mesmo que coloquem que falem que falem que falem se a sua percepção está no caos que você está passando você nunca vai sair daí entendeu nunca se você não mudar o ambiente em que está à sua volta então por exemplo no ambiente do sul não tem como mudar aquela situação agora mas o que eles estão fazendo limpando acolhendo e limpando porque se não acolher se você não acolher as questões básicas a pessoa não tem condição de pensar em prosperidade e dar volta por cima entendeu se você se você limpar você já consegue clarear então você vê quantas pessoas estão ali acolhendo e limpando entendeu agora as mentes desgovernadas só atrapalham só atrapalham porque elas ficam projetando novos caos novos caos aí volta a chover e fala meu Deus vai encher tudo de novo vai ser a catástrofe a segunda catástrofe então e não vai não vai entendeu agora vocês só tem uma chance seguir em frente entendeu seguir em frente agora é a hora de olhar limpar e seguir em frente acolher e seguir em frente é agora entendeu mas precisam de mentes organizadas que possam olhar essa situação e ver soluções existe um grupo que entrou de repente esse grupo já está saindo vão entrar outros grupos e assim vai funcionar não existe a melhor forma existe a sua forma a questão é que é o que eu estou falando eu falo variações sobre o mesmo tema eu estou falando e vocês não estão ouvindo não existe uma fórmula pronta existe a sua fórmula e só uma fórmula de sair de tudo isso entendeu só uma fórmula de sair de tudo isso você entrar em contato com a sua parte divina ter sua mente sob seu controle de outra forma fica muito difícil porque uma mente descontrolada ela promove descontroles na sua vida ela atrapalha ela 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 entra sabe tem uma galera que está rodando aí pela internet só falando 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 comentando acusando criticando veja só e ela acha que ela está muito engajada e que ela está ajudando demais não ela está alimentando a culpa dela não está fazendo nada e ela está justificando a culpa então ela fica olhando quem são as outras pessoas que ela julga também não estarem fazendo nada quem você acha que vai sofrer um processo por dentro dela quem você acha quem você acha a culpa não sai sabe porque quando você deita a cabeça exatamente muda a luz surgiu muda quando você deita a cabeça no seu travesseiro aquela parte energética que eu falo que você tem que chama-se sua consciência ela fala com você e fala faz alguma coisa e aí a pessoa vem discute e fala não mas eu não faço não tenho condição mas eu estou aqui olhando eu estou fazendo mas a consciência está lá no fundo no fundo você não tem que ser aceita por ninguém e você não deve nada a ninguém a não ser a sua própria consciência e é muito duro isso porque ela sabe todas as suas artimanhas ela conhece todas as suas desculpas todas ela sabe todos os seus movimentos então você pode mentir para o mundo mas você não pode mentir para a sua consciência entendeu e se você mente para a sua consciência você está causando um caos sem sem limites na sua vida não minta para a sua consciência eu não me importo com quase nada no mundo mas eu não permito fazer nada contra a minha consciência porque quando você deita ela está lá quando você acorda ela está lá quem cobra não é o mundo é a sua consciência entendeu e quem é essa consciência é você é a sua parte divina então começa a trabalhar com ela e não tenta discutir com ela então todas essas pessoas elas ficam envoltas em várias coisas em polêmicas em polêmicas em polêmicas porque a consciência não deixa ela descansar ela não deixa ela descansar e ela vai ter que provar que ela está certa ela vai ter que provar gente presta atenção não é mais fácil ajudar não é mais fácil botar a mão na massa quem você acha que chamou todas essas pessoas para ajudar de diversas formas foi a própria consciência foi a própria consciência não foi ninguém e a maioria das pessoas nem estavam é prestando tanta atenção na dor que as pessoas elas só diziam o seguinte eu posso ajudar e se eu posso ajudar vou ajudar entendeu eu vou fazer elas não pararam para pensar para discutir para ver qual seria todos foram e ajudaram de diversas formas quem foi que comandou esse exército quem foi que comandou essas pessoas não tinha ninguém organizando vocês não pararam para pensar nisso e que cada um sabia exatamente o que tinha que fazer tanto é que o mundo velho está meio atordoado dizendo será que tem uma liderança será que não tem isso é era aí filhos isso é era aí é a sua consciência que manda e você vai continuar brigando com ela tem certeza entendeu sabe comigo fórmulas que eu não tinha eu já eu já neguei isso para muita coisa que me daria dinheiro e eu falei não vou fazer não é o momento e de repente sem ninguém me perguntar nada sem me pedir nada eu falei vou dar vou fazer quem foi que falou isso quem foi que mudou isso quem foi que mudou essa estrutura vocês tem que começar a olhar a energia gente e a sua mente a quem ela está servindo ela está servindo a você ela está servindo a sua consciência porque as provisões elas vêm desde que você tenha visão entendeu desde que você tenha visão então a única coisa que você precisa pensar não é na provisão e sim na visão porque se você viu aquilo já está pronto para você se você vê a solução aquilo já está pronto para você não importa o que o mundo vai girar para que aquilo chegue até você ela chega entendeu e aí presta atenção como é que está essa sua mente a quem ela está servindo entendeu a quem ela está servindo ela está esperando algo acontecer ela está esperando um movimento acontecer ela está esperando ela ter condições não a era aí não é assim que funciona é você que se coloca é você que decide e quando você decide quando você tem a visão o universo lhe dá provisão Deus me dá provisão entendeu as pessoas que se colocaram na em ajudar o o Rio Grande do Sul nem todo mundo ali tinha treinamento não sabia fazer mas por que que eles acertaram por que que eles funcionaram por que que a coisa fluiu por que que eles não pensaram em nenhum minuto em colocar equipamentos e colocar o que tinha a solução por que que eles não ficaram preocupados ai será que vai arranhar minhas coisas por que é consciência e eles seguiram a consciência deles e você está seguindo a sua você está fazendo a sua mente te obedecer então você vai esperar um contraste na sua vida para você começar a pensar nisso entendo eu sou suspeita porque eu treino o controle mental eu treino pessoas a aprenderem a controlar propriamente então eu não gosto de ficar falando porque seria muito ridículo eu chegar no ponto que eu cheguei e ter que ficar convencendo pessoas da importância de alguma coisa eu não não convenço eu acho o seguinte se sua vida não é o suficiente para te mostrar a mudança quem sou eu então eu não não entro muito nessa nessa questão agora eu aviso eu aviso porque que eu aviso porque a minha consciência pede se você vai fazer aí é um problema com você não é comigo mas eu aviso eu aviso eu ensino eu falo para vocês para o lado que vocês tem que olhar eu mostro um monte um monte de solução sabe eu mostro um monte de solução e eu me coloco disponível para a minha consciência e a minha consciência é um verso diante de todos os outros versos que na união de todos chama-se o universo pois é porque tem hora que o negócio escurece na frente e a gente não sabe né a gente não sabe o que fazer então a gente tem que contar com as habilidades mentais para que elas enxerguem o que a gente não consegue enxergar tem hora que você fala assim cara não não vejo nenhuma saída mas você já tem que estar preparado para trabalhar para que o que você não vê não significa que não esteja presente você não vê várias ondas aqui mas tem várias ondas disponíveis aqui se você pegar um rádio você vai pegar várias ondas aqui se você pegar um rádio amador você vai ver que tem um monte de gente falando aqui entendeu tem um monte de gente falando e por que que eu não estou pegando porque eu não sintonizei na frequência certa se eu pegar se eu pegar aparelho de rádio amador e ficar mexendo nas frequências eu vou pegar um monte de conversas aqui ah mas eu não estou vendo mas não significa que elas não estejam acontecendo entendeu o fato de você não ver não significa que não exista o fato de você não ver a solução não significa que ela não exista existem várias frequências aqui várias sabe existem diversas frequências por exemplo a minha câmera de segurança ela pega uns negócios muito loucos lá fora umas luzes correndo aí o pessoal fala ah deve ser um movimento deve ser mas eles fazem um movimento repetitivo e de repente aí fala não então é alguma coisa que aí ela vira para o outro lado e vê a mesma coisa quantas coisas podem ter aqui que a gente não explica entendeu que a gente não entende mas os equipamentos pegam entendeu então o fato de você não enxergar as bênçãos não significa que elas não estejam disponíveis e presentes na sua vida você que não vê você tem que aprender a sintonizar na frequência certa para que você faça a ponte e coloque pega um radinho desse bobo e começa a mexer para você ver quantas rádios estão disponíveis aí para você que você nunca nem ouviu falar entendeu quantas tem rádios locais que você não conhece tem um monte de coisa que está aqui e você não vê entendeu mas não significa que não exista é você que não está sintonizado da mesma forma cadê as bênçãos você não está sintonizado a sua mente que é o que vai te ajudar a sintonizar a criar o resultado que deseja está descontrolada entendeu e ela está buscando informação naquilo que você vê nos seus sentidos físicos ou seja na sua realidade e a sua realidade não vai mudar sim existe sabe mas sinceramente eu quero aprender a mexer na energia aqui deixa os espíritos com os espíritos deixa o mundo espiritual a questão de cada um é saber e o mundo espiritual que é o mundo de Deus que é o mundo energético e trazer realidades para serem apreciadas e vivenciadas aqui no físico são as ideias dessas pessoas que mudam o mundo são as ideias dessas pessoas como eu falei do água camelo que transforma um filtrozinho transforma a água insalubre em água potável são essas ideias que vão buscar no mundo superior no mundo energético no mundo espiritual agora existem os espíritos que vivem transitam no mundo emocional que é o que eles chamam de aulas astral deixa eles eles tem um caminho eu fazia não a macumba gente funciona no mundo emocional não funciona no mundo mental se vocês pegasse uma pessoa que soubesse ser uma magia negra mental o mundo acabava tudo isso é feito no mundo emocional não tem nada de energia que não tenha que ser feito no mundo mental no mundo mental é resultado e quando você trabalha com o resultado você trabalha com o mundo da criação não tem como você fazer ao outro o que se faz é no mundo emocional é no plano emocional por isso existem sacrifícios por isso existem essas coisas todas porque precisa de um representante físico e emocional para se conseguir fazer algumas coisas concordo com isso não sabe agora não a mente a mente de uma pessoa que faz esse tipo de coisa é uma mente reativa que diz que ela não é capaz a energia ela é divina entendeu a energia ela é divina você não tem como agir no plano mental tá buscando no plano espiritual para atingir a outra pessoa você tá no universo na conexão de todos os versos você não tem como todas as magias todas as simpatias todas essas porcaria tudo isso é feito no plano emocional não não existe no plano mental você não vai as pessoas falam assim ah mas a mente dessa pessoa é muito ruim vocês não sabem o que seria uma mente ruim entendeu uma mente ruim faria o seguinte destrói aquilo e imediatamente aquilo seria destruído agora existem pessoas que fazem um movimento de destruição movimento de destruição não é mente entendeu não você tem que sair do plano Renata emocional e começar no plano mental se você é aluna do CEM você sabe fazer isso você vai editar o resultado do que você quer pouco importa se a outra pessoa tá fazendo um monte de coisa pra você se você tá focada nos seus projetos não tem como aquela pessoa te influenciar gente vocês acreditam que alguém faça macumba pro Neymar você acredita que façam Donald Trump chegou um momento que metade do mundo odiava esse homem ele deixou de prosperar se a metade do mundo odiava esse homem ele começou ele continuou prosperando por que que você que não é o Donald Trump não tem a metade do mundo te odiando você não consegue por que que a metade das pessoas odeiam o Neymar e ele continua funcionando tem gente que odeia o Elon Musk e ele continua crescendo e a gente tá falando de pessoas que o âmbito deles já não é mais nacional é um âmbito internacional entendeu você tá permitindo que a sua vida seja conduzida por outra pessoa como se a outra pessoa como se a outra pessoa tivesse um poder maior de mudar o seu caminho entendeu entendeu sim você vai pro plano emocional vai bater nas suas crenças e aí você não sabe você não sabe como é que foi a vida dos seus antepassados tem marcas tem marcas tem marcas tem marcas dores de traição dores de de uma série de coisas você vai permitir que isso aí comande a sua vida entendeu você vai permitir vai linkar com essas coisas você não sabe como é que foi a vida dos seus antepassados pelo que eu vejo o que tem de marca de traição o que tem de marca de desabastecimento o que tem de marca de pessoas que foram roubadas o que tem de marca de pessoas que foram traídas foram abandonadas você vai realmente andar nessa linha isso é uma loucura por quê? porque essas informações essas dores transgeracionais elas estão obrigada querida elas estão ativas em você agora o que você pode fazer é um gerenciamento que todos nós temos de ativar e desativar determinados códigos então mas como se ativa e desativa prestando atenção no que você quer e não entrando no plano emocional que é onde reza as crenças as crenças dominam aquilo ali entendeu sabe as crenças dominam aquilo ali agora toda vez que vocês se incomodarem com alguém fazendo algo contra vocês imagina o que que não se faz contra o Neymar imagina 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 como bate nesse cara e ele continua prosperando imagina como se bate no Donald Trump tem gente que não conhece o cara e quando fala nele odeia de uma forma tão visceral que eu fico até assustada como é que alguém pode nutrir um ódio tão grande entendeu por uma pessoa que você nem conhece que nunca fez nada direcionado a você e tem gente que fala disso com ódio que os olhos quase pulam dos olhos do rosto e aí você fala assim uau e essas pessoas continuam crescendo essas pessoas continuam andando essas pessoas continuam prosperando apesar de todo esse mal desejado a eles e aí gente por que que a sua não anda se você não está dando uma importância maior do que devia a isso ou você não está dando a importância que você deveria aos seus projetos entendeu será que você está dando importância aos seus projetos ou você acha que os seus projetos não vão à frente porque muitas pessoas estão querendo derrubar você isso são desculpas da sua da sua mente que está reagindo às suas crenças que está dando desculpas para que você entenda a parte de não não conseguir e não vai testar mas isso nunca vai te dar uma paz porque a sua consciência não vai deixar sua consciência não vai deixar então isso por mais desculpas que se apareçam na sua mente por mais razões que as dores transgeracionais dos seus antepassados te passem como como resultado a sua consciência não vai deixar você dormir e é por isso que vocês ficam tão incomodados entendeu por isso que vocês ficam tão incomodados por isso que vocês ficam inquietos e vira aquela guerra interna de que a sua mente projetando o que você quer há uma parte da sua mente reagindo às suas emoções explicando porque que você não vai e a sua vida passa a virar uma guerra porque existe uma guerra interna na sua cabeça que vai o que externar uma guerra fora uma guerra em que você vai viver então coloca essa mente você já tem os exercícios coloca sua mente sob seu controle o que que você vai fazer volta a fazer todos os exercícios até o da maçã o que você está precisando é exercitar a sua mente obrigada querida exercitar sua mente ou você exercita sua mente ou você vai ficar projetando esses caos na sua vida essa vida caótica e as desculpas são apenas as suas crenças e seus paradigmas justificando o fato de você não andar para frente mas eu acabei de mostrar para você que existem pessoas que são odiadas mundialmente e ainda assim elas conseguem prosperar então não é energia de ninguém que derruba ninguém são as desculpas que você passa tempo demais te dando que não te levam nenhuma pessoa faz trabalhos mentais para destruir outras pessoas todas as pessoas que trabalham em qualquer tipo de problema de magia trabalha no plano emocional se você se as pessoas usam representações físicas se elas usam sacrifícios representação do sangue porque sangue porque sangue é a parte material da energia então eles precisam vem muito rápido exatamente então eles precisam da representação do sangue que é a representação da energia e por que eles precisam da energia porque eles não tem então eles precisam usar energia de outras coisas de outros seres para que dê movimento e realidade naquilo que eles querem como que você não está disponível para isso quando você está no plano mental gente entendeu porque você precisa linkar para funcionar não é o cara que é poderoso é você que se linkou com ele porque se fosse poderoso derrubavam grandes personalidades e não derrubam então que poder é esse que não tem poder sobre pessoas que não estão olhando para ele você precisa fazer ponte no momento em que você procura saber no momento em que você fica chateado no momento em que você presta atenção é a hora que você faz ponte com essa porcariada toda entendeu vai voltar a fazer o exercício da maçã dos espelhos você vai fazer tudo de novo e vai ficar fazendo tudo de novo até sua vida dar um salto e é muito rápido é como como a Paula falou entendeu é muito rápido então é eu sei desistência mas eu sei que aquilo não tem força ele só vai ter força se você der essa força para ele entendeu e por que que as vezes são chocantes porque quanto mais chocado você fica mais você linca mais você linca então está na hora de vocês saírem dessa zona emocional e começar a ditar o resultado que você quer na sua vida entendeu nesse momento você exercita sua mente para que ela te obedeça para que você define os resultados e vai em busca dela desses resultados para de ficar enrolando entendeu para de ficar enrolando porque as desculpas vão vir você tem desculpa tem muita gente com dor transgeracional as dores estão aí mas é porque você não define o resultado não é difícil não é difícil não é trabalhoso não tem que cavar nada não tem que lotar nada você só tem que botar a máquina de realização que é a sua mente sob seu controle eu não sei que treinamento da mala não não sei treinamento da mala no prosperar não sei que mala ah tá não não isso é o controle mental isso é o curso do controle mental entendeu se você tá emocional você não tem acesso a centelho aí você dá a desculpa que você quer você tem que sair dessa questão vai fazer por isso que eu digo vai fazer os exercícios de novo porque os exercícios eles fazem com que você saia daquele momento e vai fazer o exercício da academia academia mental começou a fazer o exercício você desligou do problema emocional já já você tem a resposta é isso que você tem que fazer tem só que praticar os exercícios quanto mais vocês praticarem mais a sua mente expande vocês vão ficar surpresos como que muda e muda o resultado da vida porque você agora está editando o resultado tem que refazer quantas vezes forem necessárias dívida não é um problema financeiro dívida é uma mentalidade já falei aqui e vou falar de novo dívida é um problema de mentalidade dívida é tudo aquilo que você coloca que você tem que fazer e você não faz todas as coisas que você deixa para lá que te cobram estão estão que te cobram é a louça que está ali que você toda hora que passa por ela fala eu vou ter que lavar isso nossa eu preciso fazer compra nossa eu preciso trocar essa lâmpada eu preciso arrumar esse armário eu preciso concentrar essa parede todas essas coisas que você deixa de fazer toda vez que você passa por ela tem uma cobrança isso é a semente da dívida essa é a semente da dívida e tem gente que alimenta essa semente todos os dias todos os dias sem falta não seria melhor vai lá e resolve quer ficar sem dívida resolve todos os pequenos pepinos que estão a sua volta há anos que você não faz exatamente todas as coisas eu não deixo nada que chame minha atenção eu olhei para o negócio me chamou atenção eu olhei de novo falei pronto aí a dívida sendo acumulada eu vou lá e resolvo sabe eu vou lá e resolvo eu não deixo as coisas passarem do tempo porque se não então então resolve resolve se você não quiser que a dívida cresça aonde ela aparece é normalmente vai no financeiro mas todas as coisas tem algo no seu ambiente que você está alimentando e a sua mente está captando exatamente a imagem do cavalo gente eu só não explico porque o manual da prosperidade tem tudo isso e se eu começar a falar as pessoas acham que os arquétipos são amuletos e eles não são amuletos entendeu eles são informações então e o manual ele é 297 então ele é muito baratinho a pessoa que não tem o manual da prosperidade ela não sabe porque é justamente para ajustar esse ambiente que está interferindo e que está influenciando na sua mente entendeu sabe então é você tem que começar a entender o seu ambiente porque ele influencia demais na sua vida então negligenciar isso sabe não é inteligente aí o controle mental é outra coisa agora você quer algo maior você quer dar um salto aí eu então tenho que fazer um e depois o outro você pode fazer os dois juntos porque uma coisa é um lado a outra coisa é um outro lado o ambiente você sempre vai ter que ajustar agora a sua mente tem que estar sob o seu controle entendeu tanto faz um ou outro se você puder fazer o controle mental que é um treinamento mais caro faça se você não tem condição ainda vai para o Manual da Prosperidade agora não perde tempo era aí é algo muito é sim então você precisa resolver essas questões primeiro entendeu não não é vitimismo mas questões de sobrevivência impedem a prosperidade tem tem que resolver a questão de sobrevivência primeiro mas Renata você já tem um controle mental cadê os exercícios dos espelhos cadê as soluções você não tem que saber como você faz você tem que ditar qual a solução que você quer você está esgotada o que te auxiliaria qual o estilo de vida que você tem você já tem lá você tem que fazer qual o resultado que você quer entendeu você não precisa dar conta de todas as coisas você precisa trabalhar a sua mente ditando o resultado que você quer viver entendeu aí as coisas começam a se ajustar entende agora na exaustão esquece mente então você começa a fazer o exercício para editar o resultado que você quer viver aí deixa que o seu cérebro comece a rastrear soluções ficar olhando para o problema não vai resolver o problema você tem que editar o resultado que você quer viver é isso que flui é isso que funciona então vai refazer os exercícios entende vai utilizar o local ideal de descanso começa a usar isso na mente e aí você começa a projetar fisicamente porque você pode ter ajuda você pode ter uma série de coisas dite dita o que você quer o fato de você não olhar o que você quer o ambiente está domando a tua mente e aí você começa a ver todos os problemas que estão envolvidos e aí minha filha aí vai embora entendeu aí vai embora tem que fazer você já sabe fazer pode sabe pode não ela não precisa ir no no parque ela não precisa ir pra praia ela sabe fazer isso mentalmente ela já é aluna ela já sabe fazer isso mentalmente e ela vai fazer isso mentalmente entendeu porque nem sempre você consegue ficar num parque saindo fora tem questão de segurança tem filho ela tem filho pequeno não tem ela pode fazer isso mentalmente sim sim e a primeira tintura que você vai fazer é essa de refazimento energético a primeira entendeu é aquela que eu ensinei de refazimento energético aí você vai olhar e vai dizer o seguinte eu não acredito que o um negocinho desse pode mudar tanto a minha vida entendeu você vai falar isso não é possível que algo tão simples possa fazer tanta diferença porque quando a situação ela é muito pesada a gente precisa de ajuda entendeu entendeu faz que você vai ver como vai mudar entendeu você já vai ver como vai mudar ai ajuda muito e você então Renata você já sabe fazer você vai fazer isso de forma mental vai para a mente você já sabe fazer você já sabe mudar vai mudar sim entendeu vai mudar sim vocês já conseguem quando eu sei que vocês conseguem não adianta ficar me contando história eu quero que refaça vai descansar no seu local ideal de descanso se você já tem ele porque você não vai entendeu vai fazer isso de forma mental você vai estar trabalhando a sua mente e você vai estar definindo seus resultados falta de mente controlada por isso que você não consegue terminar concretizar você está se distraindo demais com uma série de coisas a sua mente não tem controle o seu controle entendeu então começa quem tem o controle mental está na hora de fazer isso entendeu flicapete também começa a projetar o cenário que você quer nos espelhos começa a projetar os cenários que você quer lá nos espelhos comecem a definir vocês precisam se tornar maestros das coisas vocês não precisam fazer tanto trabalho físico vocês tem que fazer trabalhos mentais entende eu não curto muito esse negócio de horas iguais porque eu conheci muita gente que ficava muito prego ah são portais mas ninguém mudou de vida entendeu pois é a mente precisa estar sob seu controle todo mundo consegue visualizar senão você nem sairia de casa todo mundo consegue visualizar o seu cérebro vê e aprende imagens impossível você não imaginar se eu falar feijão você viu feijão você não viu escrito feijão você viu feijão entendeu se eu falar uma palavra que você nunca viu você não vai formar imagem dela entendeu sabe você não vai você não vai agora se eu falar árvore você viu a árvore como que você não sabe imaginar como é que você faz uma lista de compras como é que você planeja uma festa uma viagem entendeu não sei eu não jogo não vejo eu só vejo o seguinte quem é que está jogando entendeu ela vai ver a realidade de acordo com aquilo que ela está vendo nem um passo além você só tem condição de visualizar aquilo que a tua vibração funciona você tem que arrumar o seu ambiente e a sua mente se não realmente fica difícil sim todo mundo todo mundo todo mundo tem imaginação você não vai fazer quando eu chego e falo o seguinte você vai fazer o que amanhã amanhã já chegou não chegou você vai falar não amanhã eu tenho que trabalhar tenho que fazer isso está imaginando filho qual é a diferença disso no controle mental que quando eu falo agora imagina isso a sua mente não te obedece essa é a resistência essa é a crença a sua mente não te obedece a gente tem que fazer exercício às vezes eu tenho que confrontar vocês porque a sua mente faz uma pirraça ela ela vê imagem ela só não te obedece e se ela não te obedece meus alunos aqui do controle mental vão falar isso como que a resistência brota na tua frente entende sim começa a postar na sua mente a realidade que você quer viver entendeu e parem de contar como vocês estão se sentindo como está o Rio Grande do Sul nós já vimos você já viu isso já é um fato enquanto vocês estiverem olhando para aquilo aquilo não vai mudar vocês vão ter que começar a mudar o que nós vamos fazer como que nós vamos trazer a prosperidade para cá vocês vão ter que olhar o que desejam porque quanto mais vocês falam nisso mais disso vocês criam o sol tem que brilhar mas para que o sol brilhe a mente de vocês vão ter que brilhar também entendeu tem muita gente com problema lá é um problema de uma ordem gigante mas se você olhar do seu lado tem gente passando um pouco de água maçor nesse momento entendeu tem gente passando pão tem gente no seu prédio passando problemas muito sério entendeu tem gente nesse momento sofrendo demais e você nem viu então comecem a olhar o que vocês querem o sol tem que brilhar mas para que o sol brilhe vocês tem que olhar para a luz não se ligue na escuridão ela não tem fim é você que coloca então é vocês que começam ai que susto sabe é vocês que mudam é vocês que mudam a situação sabe tem muita gente não tem gente sofrendo só no Rio Grande Sul tem gente sofrendo no mundo inteiro tem gente sofrendo do teu lado mas você só vai ter a vida que você deseja se você olhar para o que você deseja e não para o que você está sofrendo porque se você tiver detalhes desse sofrimento é isso que você está criando entendeu é isso que você está criando quanto mais detalhes você tiver na sua mente do sofrimento mais disso você está trazendo e quem não está lá vai estar trazendo para a vida aqui entendeu quem está se ligando demais nos detalhes do sofrimento está perdendo toda a energia de criação está perdendo toda a energia da vida está começando a se convencer de que a felicidade é um problema que você não tem direito a felicidade porque tem pessoas sofrendo no mundo posso te falar tem pessoas sofrendo no mundo inteiro pessoas sofrendo no mundo inteiro quanto mais vocês fizerem isso menos vocês vão ter condição de ajudar quanto mais vocês olharem para isso vocês não vão mudar a situação no Rio Grande Sul quanto mais pessoas projetarem o Rio Grande do Sul próspero quanto mais pessoas olharem aquilo ali sabe como o belo lugar que ele é entende quantas vezes as vezes casas lindas se sujam casas lindas morrem pessoas lá dentro então energeticamente ela fica densa entendeu quanto mais vocês projetarem o que vocês querem para as pessoas do Rio Grande do Sul qual a vida que vocês desejam para elas quanto mais vocês falarem dessa vida mais o sol vai brilhar entendeu se vocês olharem para a dor vocês estarão produzindo mais dor porque lá já tem muito sofrimento vocês vão estar aumentando o sofrimento e vocês estão trazendo o sofrimento para a vida de vocês mude agora faça por onde se está sentindo que devia ajudar e não ajudou para o seu próprio bem vai lá e ajuda para o seu próprio bem não deixa essa culpa crescer na sua cabeça não deixa porque você acabou de comprar essa realidade entendeu falo mesmo porque é isso que vocês estão fazendo vocês estão comprando essa realidade a gente tem que mudar a realidade de lá e não comprar essa realidade ou vocês coloquem essa mente de vocês sob seu controle ou vocês vão reproduzir na era aí um caos sem nenhuma sabe precedência é algo inimaginável sim mas a mídia vende o sofrimento como é que você fica o dia inteiro dando audiência para aquilo quando que todas as pessoas ficam sentadas de frente para a mídia pensa um pouquinho no caos então você acha mesmo que a mídia vai vender paraíso ou vai vender caos como é que eles vão trazer a sua audiência a sua o tempo que você tem disponível ali para que os patrocinadores paguem como que vocês acham que isso vai acontecer então vocês acham mesmo que a mídia vai ajudar vocês nunca ela é uma empresa entendeu ela é uma empresa é uma empresa que precisa como que se monetiza as mídias sociais é o tempo da sua atenção só que como você está deslizando aquilo ali você vai para aquilo que você quer viver quanto tempo dessa mídia você parou para ver todas as dores das pessoas os resgates as coisas quanto tempo você prendeu ali pode ver que você começou a ficar desanimada com a tua vida você não tem força para fazer os seus projetos você começou a achar que você não merece se divertir porque o sofrimento está presente você começou a se questionar se você pode ou não estar bem porque tem outras pessoas ruins e se você começou a pensar nisso como é que você pretende ajudar porque se você entrar no caos que eles estão vivendo quem é que vai ajudar lá entendeu quem é que vai ter possibilidade e clareza e disponibilidade e recursos para ajudar são as pessoas que vão estar chorando ou são as pessoas que vão estar produzindo vocês tem que começar a ver para onde vai a sua atenção para lá fluir a sua energia a sua atenção está indo para o caos a sua energia está fluindo para o caos entendeu e se sua energia flui para o caos você está importando o caos para sua vida ao passo que se você olha e fala uau eu desejo e comece a projetar o Rio Grande do Sul que você quer ver as pessoas como você quer ver a prosperidade batendo lá como você quer ver você vai produzir mais e você vai ser mais um que vai direcionar recursos se você for para mídia quem está ganhando dinheiro é a mídia com a sua atenção entendeu se você começar a prestar atenção nas dores quantos antepassados vocês acham que passaram por dores terríveis abandono traição como é que faz o que vocês acham que fizeram esses imigrantes largarem tudo e vir para cá não é que vocês sabem como é que vocês acham duas grandes guerras fome frio vocês acham mesmo que não tem tudo isso dentro de vocês é esse botão mesmo que vocês querem acionar é esse botão que essas dores aconteceram e elas estão vivas aí porque não tem muito tempo a última guerra foi em 1940 tá muito viva dentro de vocês querem mesmo apertar esse botão é isso mesmo que vocês querem entendeu então começa a projetar o rio grande do sul como vocês querem que ele seja comece a definir o resultado na mente de vocês comece a trazer luz pro rio grande do sul tá ficando escuro demais aquilo lá tá na hora de trazer luz pro rio grande do sul e quem é que pode trazer luz pro rio grande do sul você que não tá lá você que vai desejar cada minuto que aquelas pessoas sejam abençoadas que aquelas pessoas sejam prósperas que aquelas pessoas estejam na maior felicidade do mundo não importa a tristeza isso não é problema seu você tem que desejar e projetar a luz pra que a gente dissolva a escuridão e é isso que cada um que não está lá tem obrigação de fazer entendeu trazer luz ser luz aonde a escuridão está se fazendo exatamente exato sempre vai fazer isso é assim que vocês vão fazer para para de olhar a dor sim e vai projetar sua prosperidade pra que também possa se fazer pix possa levar recursos possa se movimentar mas se vocês começarem a ver a dor vocês vão negar a prosperidade em vocês entendeu vocês vão começar a se sentir mal em ser feliz porque tem pessoas sofrendo mas se você não for feliz você não tem como projetar luz lá e não tem como projetar recursos lá também entendeu exatamente porque quem tá lá a realidade o ambiente tá muito denso mas quem tá fora tá indo pra lá pra densidade também a gente tem que projetar a luz lá o manual o primeiro manual da vida fala quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome lá eu estarei aonde vocês estão na escuridão é isso mesmo então reúnam as mentes porque vocês são versos pra que vocês conectem a luz pra lá porque quem tá lá é difícil porque o ambiente tá denso mas é você que não está que tem que mudar essa história mas você tá indo lá buscar o sofrimento ou seja você tá indo buscar o que você não deveria buscar entendeu então gente é eu quis fazer essa live eu dou umas sacudidas em vocês mas esse é o meu papel eu sou treinadora quem quiser ser treinado por mim é no controle mental nós vamos abrir uma turma no final do ano já estão com as vagas abertas eu terei muito prazer em treinar essas mentes porque eu não aguento mais mentes desgovernadas eu não aguento mais potenciais dissolvidos por aí entendeu então nós precisamos de mentes de mentes sabe poderosas de mentes que mudam realidades sabe é isso que nós estamos precisando o mundo tá precisando de pessoas assim de mentes assim nós estamos precisando de pessoas poderosas e quem falou isso não fui eu eu só segui esse caminho vós sois deuses feito a imagem e semelhança de Deus e que se vocês souberem ele foi pra que o espírito santo o espírito de Deus viesse até você e se você souber operá-lo você vai fazer coisas até maiores do que ele fez são palavras dele e você não está seguindo essa escritura comecem a botar essas mentes pra que vocês se tornem super humanos pra que vocês comecem a ditar os resultados que vocês querem não dá pra um só fazer mas se um ou mais estiverem reunidos na luz lá ele estará comecem a mudar essa realidade hoje 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 as pessoas que estão no Rio Grande do Sul elas estão dentro do ambiente de dor mas você não está sabe você não está então é você que vai projetar a luz pra lá é você que vai projetar a luz pra cada pessoa pra cada animal que está lá e aí vocês vão ver que a luz vai brilhar de outra forma se vocês continuarem se conectando com a dor a escuridão vai se fazer presente então é responsabilidade de cada pessoa que está aqui projetar a luz para o Rio Grande do Sul projetar muita luz pro Rio Grande do Sul vocês querem experimentar o poder que vocês têm começa agora quem quiser é não vejam notícias porque notícias vendem e vendem dor é dor que conecta mas dor não resolve dor só conecta a partir de agora vocês vão projetar vocês não estão lá não transporte a dor de lá pra vida de vocês vocês querem mesmo viver como as pessoas estão vivendo lá vocês não querem então vocês vão projetar a luz para lá seja um canal de luz pra lá não veja a luz e tudo que for de luz vai acontecer não precisa imaginar água secando só veja a luz só veja aquele lugar muito iluminado que o universo sabe o que precisa ser feito veja a luz em cada pessoa que está lá mas não abra mais notícias e nem imagens da dor porque nós só estamos ajudando a projetar mais dor pro lugar que já está cheio de dor não olhe os animais sendo resgatados porque eles linkam muito mais rápido mande luz 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 que as bençãos caem sobre o Rio Grande do Sul que as bençãos do universo recaiam sobre o Rio Grande do Sul agora que as bençãos do universo recaiam sobre cada família do Rio Grande do Sul é isso que nós podemos fazer exatamente é isso que ajuda que você pode fazer tu não tem ideia do tamanho dessa ajuda então gente quem quiser ter a mente treinada porque o que eu estou falando aqui eu estou mudando a mentalidade de vocês mas vocês podem mudar essa mentalidade sozinhos então quem quiser ser treinada por mim as vagas já estão abertas no final desse mês nós teremos a oitava turma do controle mental vai dar um ano de controle mental um ano né um ano de controle mental porque só a gente transformando todas essas pessoas que a gente puder em super humanos que nós vamos começar a mudar realmente as coisas aqui as mudanças não são feitas pelo braço e sim pela mente tá então comecem hoje a projetar e não abram mais imagens de dor tá não abram mais imagens de dor porque vocês vão estar importando essa dor para a vida de vocês e já já vocês estão negando toda a prosperidade e aí se nós negarmos a nossa prosperidade quem é que vai ajudar quem é que vai mudar aquela situação entendeu tá nas nossas mãos tá nas minhas mãos tá nas suas mãos e a gente começa a mudar então quem quiser ser treinado por mim eu terei muito prazer porque eu adoro mudar vocês ajudar vocês a serem realmente essas pessoas incríveis que vocês são sabe eu adoro ver como vocês entram e como vocês saem como vocês começam a olhar a vida a partir dali então eu terei muito prazer em ajudar em estar ali e treinar vocês e é o treinamento não é um passar de mão não é um curso de 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 autoajuda é um curso de treinamento aonde você sai de uma pessoa comum pra realmente uma pessoa poderosa então quem quiser coloca cm que a automação aciona e vai começar a levar vocês pra pra pros links e informações sobre o curso e quem tiver alguma dificuldade entre em contato com a Madu ou com a Marta que é o quarto e o quinto link a Madu tá aqui e vocês vão ter condição de de ver como pode fazer a Madu ela é muito tem várias formas de pagamento tem várias formas de de como vocês podem fazer ninguém vai deixar de fazer o cm entendeu então é esse é o momento e eu terei muito prazer é só colocar cm e todas as pessoas a automação é vai acionar e vai direcionar vocês se não for o suficiente conversa com a Madu e a Marta eu tenho certeza que vocês vão sair com a solução tá bom gente uma excelente semana pra vocês tá é e foca na luz entendeu e vamos treinar essas cabeças porque na era só prospera quem tem a mente mais afiada tá bom nós estamos indo pra uma era mental é nós estamos indo numa era mental já estamos numa era mental e não tem como a gente trabalhar numa era mental com plano emocional a gente vai ter que trabalhar com a mente então comecem a fazer e começa vai começando com a Madu e a Marta que vocês vão conseguir chegar foi assim com os outros alunos e sempre todo mundo conseguiu teve gente que não tinha condições fez o curso e as condições vieram assim entendeu só faz o seguinte muda o modus operandi para de falar que não tem condição começa a buscar solução na sua vida tá bom gente eu uma excelente semana e só colocar cm que aciona e vocês serão treinados por mim beijo gente uma excelente semana para vocês e aí e aí